Pronto, agora você tá ao vivo, pode falar. Olá a todos e todas, sou Maria Rosária Barbato, presidenta do AcubH. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas neste novo episódio de Minuto Acub, terceiro episódio, hoje é quinta-feira, 24 de agosto. E o dia aqui em BH é muito quente, é muito quente, né? Bem, mas vamos lá, as tensões da última semana, vamos conversar sobre isso, mas também vamos começar com uma boa notícia, nós estamos solidários a nossa ex-presidente Dilma e felizes, pois a Dilma foi inocentada em relação às pedaladas fiscais que foram utilizadas como pretexto para o impeachment. E isso confirmou claramente que no Brasil houve aquilo que a gente sempre denunciou, ou seja, o verdadeiro golpe é uma ruptura democrática viabilizada com a cumplicidade dos parlamentares e aprofundado este golpe através dos instrumentos de uma guerra híbrida feita de muitas fake news, muitas notícias falsas, de lofer o uso do direito como uma arma, de manipulação dos desejos, de manipulação das mentes e dos corações, né? Mas agora vamos falar um pouco da nossa categoria, das questões mais urgentes, dos últimos acontecimentos e de nossa atuações. E depois, lá para o final, nós daremos uma série de novidades, paciente um pouco e fique atentos, fique ligados. Bem, eu estou aqui, né, com o meu cafezinho, é a hora do cafezinho de vez em quando, né? Bem, semana passada nós tivemos uma importante Assembleia Geral docente, nós fomos na reunião das IFES do Arnes e tivemos também questões importantes esta semana como aprovação na Câmara dos Deputados do Novo Arcaboso Fiscal e a tentativa aqui em BH do Zema de facilitar a privatização de Copaça-Cemi, né? Mas vamos com a ordem, falando um pouquinho de tudo isso, para dar a todos e a todas que não podem participar ou que estão aqui atentos, sem nós, esperando as informações do último momento. Então, a nossa Assembleia ocorreu em 18 de agosto, na Faculdade de Direito, e a pauta iniciou com uma análise de conjuntura, onde a diretoria e a Assembleia abordaram a crise do velho capitalismo, passamos pela guerra na Ucrã, pelo conflito no Niger, a mudança de correlação de forças no mundo, além disso, nós apontamos também para a crise do bolsonarismo no Brasil, com várias denúncias e prisões de seus seguidores pelos crimes realizados no dia 8 de janeiro, pela venda de presentes recebidos pelo ex-presidente e pertenecentes ao patrimônio público, e também pela tentativa criminosa de invasão das urnas eletrônicas. Ainda nesta análise de conjuntura, foi abordado o cenário de recuperação econômica do país. Nós estamos em uma fase bem melhor, com previsão de crescimento do PIB, e também apontamos as principais pautas do governo federal, como, por exemplo, a reforma tributária e a votação do arcabuso fiscal, que ocorreu praticamente ontem, e a breve nós vamos conversar sobre isso, que nos envolve mais diretamente, é algo que nos interessa principalmente. Em nível local, como eu disse antes, foi apontada também a atuação neoliberal do governo Zema, que está tentando aprovar uma PEC que será enviada à Assembleia Legislativa, e que simplifica os processos de venda de empresas estatais, desobrigando o Estado de consultar a população para desestatização. O objetivo é praticamente aquilo de dar encaminhamento às privatizações da CEMIG e da COPASA, que é uma promessa de campanha do Zema, é o pesadelo ultra neoliberal proposto pelo Partido Novo. E nós estamos juntos nesta luta, junto com os companheiros e as companheiras, e estamos juntos na luta para o Fora Zema. E a última coisa em relação ao Zema é que ficamos sabendo hoje, que dia 28 irá acontecer a cerimônia de concessão do título de cidadão mineiro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso vai acontecer na Assembleia Legislativa de Minas, lembrando que falta apenas três dias de sua ida à Polícia Federal para explicar a sua participação em conversas golpistas de empresários alinhados ao governo, aguentar o governo, e o caso das joias recebidas durante viagens oficiais. Bem, voltando à nossa Assembleia, a nossa Assembleia teve dois pontos de pautas centrais. Um mais específico dos professores da arquitetura, e outro foi a campanha salarial. Sobre a campanha salarial 2024, tratamos sobre os temas que já viemos falando aqui no Minuto Apub, explicamos que o Apub é um sindicato com cartas sindicales, que teria todas as condições para sentar na mesa de negociação permanente. Porém, como o nosso chefe é o governo federal, foi realizado um acordo para que na mesa a representatividade dos sindicatos fosse feita apenas por entidades nacionais. Então, infelizmente, a nossa carta sindical, a gente pôde pegar e jogar no lixo, porque não serve para efeito da luta da nossa categoria. A gente tentou entender se haveria alguma possibilidade de participação, mas, nesse caso, nós não podemos. Então, tentaremos fortalecer a posição da categoria ainda nas mesas setoriais. E alertamos que a mobilização dos servidores públicos federais em torno da campanha salarial 2024 deve ser intensificada antes da votação da lei orçamentária anual, como já disse para vocês nos outros minutos, porque essa votação está prevista para acontecer no Congresso Nacional em 31 de agosto. Na Assembleia também foi colocada aos presentes, e falo isso também para você que está na nossa escuta, que a Assembleia de Professores tem sempre a finalidade de ouvir a categoria, de levantar as demandas da categoria, de tirar coletivamente os encaminhamentos dos professores e das professoras da UFMG. Então, nós precisamos que vocês participem das nossas Assembleias para que a vontade de todos seja ouvida, debatida e de lá tirados os encaminhamentos coletivos. No caso da campanha salarial 2024, os encaminhamentos foram levados, os encaminhamentos da nossa Assembleia foram levados para a reunião do setor das federais do Andes, que aconteceu no dia 19 e 20 em Brasília, e na qual participamos eu e a professora Maria Luísa Grossi Araújo, que é a secretária-geral do nosso sindicato. E quais foram os encaminhamentos da nossa Assembleia? Em primeiro lugar, foi necessário confirmar com os nossos professores o desejo dos professores de continuar a aproximação e a concretização do processo e a concretização do processo de aproximação, especificamente com o Andes, que é o sindicato nacional de maior representatividade da categoria e que compõe também a base do FONASEF, que é o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, que nesse momento senta na mesa de negociação. Outro ponto importante foi o comprometimento do ACUB a informar, debater e caso aprovado na Assembleia, convocar a categoria acerca das mobilizações nacionais referentes à campanha salarial de 2024. Então nós estamos atentos para trazer para a nossa base todas as possibilidades de mobilização que são levantadas em nível nacional. Ainda nós conversamos sobre a possibilidade de fazer uma pesquisa junto ao GESE para estudar as nossas perdas a partir da reestruturação da carreira docente, mas parece que essa pesquisa já foi feita pelo GESE, o Andes já está com essa pesquisa na mão e nós pedimos para que essa pesquisa possa ser enviada para toda a base. Ainda nós tiramos de pesquisar e vastrear as normas opressivas, normas repressivas, normas autoritárias que ainda existem na normativa universitária, tal como as que exigem publicação no diário oficial, de afastamentos e então de restrição de direito de ir e vir dos professores e das professoras. Foi proposto também de comparar o nosso salário com o salário da rede particular com a finalidade de conhecer a proporção das perdas podendo eventualmente subsidiar na mesa de negociação, mas o prazo está muito curto para isso. Isso não significa que nós não teremos que fazer essa pesquisa, nós iremos fazer, mas provavelmente não haverá tempo hábil para que aconteça nos tempos da negociação. E por fim foi apontada a necessidade da valorização da remuneração dos professores em dedicação exclusiva, considerando que foi trazido na Assembleia que há muitos concursos com dedicação exclusiva que não estão tendo candidatos. Então é importante a valorização salarial da dedicação exclusiva para que a universidade possa continuar a funcionar com este núcleo de pesquisadores que tem uma dedicação particular, uma dedicação exclusiva para o ensino, a pesquisa, a extensão. Depois de ter tratado das questões salariais, nós tratamos também uma questão ligada expressamente aos professores da arquitetura, porque nós estamos propondo ações extrajudiciais e judiciais e o eventual ingresso de ação coletiva contra o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, justamente na atenção a uma demanda que veio da Faculdade de Arquitetura, dos professores e das professoras da Faculdade de Arquitetura, que estão recebendo notificações do Conselho de Arquitetura e Urbanismo local para a necessidade de registro de responsabilidade técnica e registro de inscrição para exercício da docência. Ou seja, os professores estão sendo cobrados por ser professores, porque eles estão exercendo o magistério. Então, há casos de professores que foram relatados que estão recebendo ameaças de penhora de bens para pagar essas taxas supostamente devidas ao calo. E muitos professores estão pagando por medo do que isso possa vir a acontecer. A nossa assessoria jurídica já fez algumas defesas administrativas, mas foram negadas. Agora, o objetivo é eventualmente ingressar uma ação coletiva em representação ou substituição processual desses professores para defender a não necessidade do pagamento do registro local para o exercício do ensino, da pesquisa, a extensão e atividade administrativa na UFMG. E, na verdade, não é a primeira vez que os docentes da UFMG são algo desse tipo de notificação por parte de conselhos profissionais. Mas é fato que em outras oportunidades, diferentemente dessa, a procuradoria sempre agiu com muita agilidade em defesa dos professores. Isso porque, na verdade, os conselhos profissionais não têm que fiscalizar o desempenho da docência nem qualquer outra atividade de docente em instituição federal de ensino. E houve uma aprovação unânime de que a ação será proposta contra o CAU. A gente tentará mais uma conversa com a procuradoria da universidade, mas temos como indicativo a possibilidade de entrar na justiça. Bem, depois da Assembleia, como eu disse para vocês, nós fomos lá na reunião do Andes no setor das federais em Brasília, 19 e 20, e levamos os pontos que foram definidos na Assembleia sobre a questão salarial. E o que aconteceu lá foi que todas as entidades informaram sobre os encaminhamentos de suas Assembleias de base e, nesta reunião, foram tirados alguns encaminhamentos. Na verdade, os encaminhamentos foram muito próximos aos que foram propostos também dentro do FONAS-EF, na unidade do FONAS-EF. foi pedido ao Andes de encaminhar a nota técnica do GES sobre as perdas salariais dos professores, foi pedido também ao Andes de encaminhar o documento que contempla uma síntese global do processo da mesa de negociação e foi encaminhada a necessidade de reforçar a proposta construída em unidade com o FONAS-EF. Ou seja, realizando uma jornada de luta com diferentes formas de mobilização e que possa ser feita na base no período de 28 a 31 de agosto. Com paralisação, com possibilidade de paralisação no dia 30 de agosto com o ato em Brasília jogando peso para trazer a base para Brasília. Mas também foi encaminhado a realizar uma nova reunião do setor das IFES no dia 27 de agosto de forma presencial em Brasília para pautar a resposta ou não do governo sobre a pauta remuneratória e também a paralisação no dia 30 de agosto. Então, o que aconteceu? Na verdade, o FONAS-EF enviou um ofício ao governo o governo que não apresentou proposta de índice na última reunião do dia 10 terá até o dia de hoje para se manifestar e fazer uma proposta do índice. Lembro a todos e todas que o governo havia informado que a nossa recomposição salarial estaria condicionada à aprovação do arcabouzo fiscal. O arcabouzo fiscal foi aprovado ontem. Então, amanhã o governo tem prazo até hoje para enviar esta nova proposta. Amanhã haverá provavelmente uma nova reunião do FONAS-EF e do FONACAT. no dia 27 acontecerá a reunião do setor das federais do Andes onde serão tirados os encaminhamentos para as mobilizações do dia 28 ao dia 31 caso o governo não fizer proposta ou não fizer uma proposta que de qualquer forma possa nos atender. Também foi definido que o dia 30 será o dia nacional de luta e é esperado realizar ações locais nas unidades e nos campos das universidades dos institutos dos EFETs enfim é preciso reforçar esta luta e expressamente a luta contra qualquer política do tetto de gastos sociais. Bem como é dito foi aprovado o novo arcabouzo fiscal a nova regra fiscal ela vem para substituir a proposta de PEC 95 que era a lei do tetto de gasto aprovada no governo de Michel Temer e que foi extremamente pernicioso para o Brasil sobretudo no período da pandemia uma vez que mesmo os investimentos em áreas sensíveis para o momento como por exemplo saúde e educação estavam congelados. Agora o novo arcabouzo fiscal ele havia sido proposto pelo governo e sofreu severas mudanças ao tramitar na Câmara dos Deputados. No Senado se conseguiu que pautas governistas importantes voltassem ao texto base e neste momento importantes pontos que haviam sido retirados na primeira votação na Câmara voltaram para a proposta. Um exemplo disso é o Fundeb que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica que foi retirado do limite de gastos do novo arcabouzo fiscal. E lembrando que o Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação básica no Brasil. É praticamente o repasse da União para que Estados e Municípios invista em todas as etapas da educação básica. Aí na nova votação na Câmara o Fundeb permaneceu fora dos limites do arcabouzo o que pode ser considerado uma vitória dos movimentos sociais ligados à educação. E também uma vitória da bancada da educação que é composta por mais de 200 deputados e senadores. Porém alguns problemas permanecem latentes. a Câmara dos Deputados tornou a incluir as áreas de ciência e tecnologias nos limites impostos pelo novo arcabouzo fiscal. Então a aprovação do novo arcabouzo fiscal agora só depende da sanção presidencial. E se trata de um marco importante para o governo Lula sendo a principal medida do governo federal até então e também parte de uma promessa de campanha que era o fim do teto de gastos. Aí dado a característica claramente reacionária do poder legislativo isso demandou uma intensa negociação e por pressão dos movimentos progressistas pautas importantes como o FUNDEP por exemplo ficaram fora da lógica de contenção de gastos porém a ciência e a tecnologia ficaram dentro da lógica da contenção. Para nós servidores públicos federais agora é importante esta aprovação do novo arcabuso fiscal por se tratar de uma medida condicionante para a proposta do governo para o nosso reajuste salarial. Então vamos acompanhar vamos ver quais serão os desdobramentos de tudo isso o desenrolar dos próximos passos e estejamos atentos para continuar pressionando o poder legislativo o poder executivo em defesa dos nossos direitos incluindo aí que não haja contingenciamento em nenhum gasto social. E por fim terminando já terminando já indo para a conclusão desse nosso terceiro episódio do Minuto Apub adianto aqui que nos próximos dias nós teremos novidades iremos realizar atividades de visita às unidades acadêmicas nós começaremos pelo centro pedagógico agora no início de setembro e estamos preparando também uma série de atividades políticas e festivas principalmente para nossos filiados e especialmente precisamos dar uma atenção aos nossos filiados aposentados então haverá um churrasco dos aposentados e outras festas e confraternizações que já estão sendo estudadas para a gente recriar os nossos laços e não esqueçam que dia 21 de outubro acontecerá o nosso clássico e tão esperado baile dos professores então fiquem atentos aos informativos e as redes sociais do sindicato e estejam preparados para se somar às atividades da nossa categoria em campanha salarial fiquem atentos também aos nossos tótens aos nossos outdoors na universidade e até o próximo minuto a pub um abraço a todas e todos